Olá, sejam muito bem-vindos ao Consumidor em Pauta. Eu sou o João Custódio e apresento o programa juntamente com o nosso mestre João Carlos Machado Filho. E você que nos assiste já sabe que o programa é de utilidade pública com muita prestação de dúvidas. Então, se você tem dúvidas sobre direito do trabalho, direito do consumidor, direito imobiliário, direito de família, direito previdenciário, dúvidas sobre como empreender, questões sobre imposto de renda, mande a sua dúvida para nós, o nosso e-mail consumidorempauta, arroba tv.com.br e também pelo nosso WhatsApp 051-985-946-773. E hoje vamos falar aqui no programa sobre direito do consumidor e quem está conosco hoje é um grande especialista no tema, um dos fundadores aqui do programa Consumidor em Pauta, doutor Bonato, seja muito bem-vindo. Olá, João Custódio, a minha saudação, saudação aos telespectadores, sempre é uma satisfação estar neste programa que desde 2002 está no ar e com muito carinho desta emissora de TV e de nós todos que participamos. E também a nossa audiência que nos tem desprestigiado esses 22 anos aí e são pouquíssimos programas que têm esse tempo de duração. Bom, então já vamos para a nossa primeira pergunta que é de uma telespectadora anônima. Ela fala o seguinte, questionei a administradora do meu condomínio sobre a taxa que persiste em ser cobrada de todos os boletos de condomínio com o nome registro bancário. Porém, ela alega que não é ilegal e nem abusível e que tem uma decisão judicial que ampara a cobrança com base no artigo 487 do CPC. Está certo isso? E ela também comenta da lei estadual 15.354 de 2019 que veta essa cobrança. O que eu posso fazer, doutor Bonato, para que eles parem com essa cobrança? É, essa é uma dúvida, não é? Que sempre aparece. Agora, telespectadores, telespectador anônimo, a relação condominial não é uma relação de consumo, porque são condôminos que vão dividir despesas comuns, diárias comuns e um condomínio. É um domínio conjunto. Então, não se aplica com a defesa do consumidor, porque seria a situação de alguém entrar com uma ação onde ele está também no polo passivo da ação, porque ele é integrante do condomínio. Então, se eu entro com uma ação contra o condomínio, eu estou entrando contra uma ação contra mim mesmo. E isto não é lógico. Então, não se aplica com a defesa do consumidor, porque não há desigualdade entre as partes. O condomínio, o outro condomínio, o condomínio síndico, que é o representante dos condôminos. E essa lei 15.354, em função disso, ela diz que não se aplica às relações condominais, ela se aplica às relações de consumo. E se ela não dissesse, ela poderia ter problemas. Por quê? Porque quem regula essa matéria é a lei federal dos condomínios, que é a 4591, de 1965. E se a lei estadual chocar-se com a lei federal, cuja competência para legislar primariamente é da União, quem se dá mal é a lei estadual. Então, você vai ter que pagar. O que eu vejo a dizer, doutor Bonato, que às vezes quem cobra isso é a imobiliária. E esse recurso não vai para o condomínio, ele fica com a imobiliária. Fica com a imobiliária porque, para amortecer os custos, porque se não ficasse, a imobiliária cobraria mais. Então, isso depende do contrato do condomínio com a imobiliária. Ah, sim, isso é importante. Até uma questão até de levar para uma Assembleia esse tema. E a lei estadual, ela é explícita, essa 15.354, inclusive houve uma emenda à lei quando estava sendo, quando estava tramitando na Assembleia Legislativa, proposta pelo SECOV, que é o setor lá dos condomínios. Para que houvesse essa alteração no projeto de lei, está claro que não se aplica aos condomínios. Muito bem. Temos aqui a pergunta do telespectador Augusto. Assinei um contrato de compra de um determinado contrato bem e, ao ler mais detalhadamente, mais detidamente, percebi que as taxas estavam muito altas. Posso solicitar o cancelamento do contrato, mesmo já tendo assinado? O que eu preciso fazer, doutor Bonato? Augusto, procure o contratante. O contrato só se dissolve por um outro contrato chamado destrato. Se ele não quiser destratar, só o juiz pode. Pelo que você alega, tem cláusulas abusivas. Se o juiz entender que essas cláusulas são abusivas, ele julgará procedente a sua ação judicial e mandará retirá-las. E se, ao retirá-las, o contrato ficar sem anexo, o contrato inteiro será anulado. Só temos essa oportunidade. Nós não podemos fazer justiça pelas próprias mãos e hipótese alguma. O que se pode é destratar e, para isso, há necessidade do co-contratante concordar ou o juiz que supre a vontade daquele que não quer fazer. Essas cláusulas leorinas são muito ferozes, que desbalanceiam. Geralmente, o juiz acaba sendo favorável para quem entra na justiça que está com um contrato muito desfavorável. O mais importante, doutor Cláudio Bonato, é que a pessoa tenha um tempo para ler o contrato. Não deve assinar e depois verificar o contrato. Tem que verificar o contrato antes de assinar, porque depois que assinou, como é que vai provar que não tinha lido o contrato? Já complica. Não, não. Eu mando o contrato para mim e vou ter que ler. Mas é ótimo. Ah, mas estou com pressa. Vamos assinar logo. Então, tenho que fechar esse negócio e não sei o quê. Infelizmente, eu só vou ler, depois tenho que ler bem calmo, tirar dúvidas, propor algum ajuste que eu ache necessário, daí que eu vou assinar. Senão, depois que é assinado, fica mais complexo, né? Sem dúvida. Bom, a telespectadora, a senhora Célia. Tenho recebido ligações de um banco onde não faço nenhuma transação há mais de 10 anos. Eles falam que eu tenho dívidas com eles. Como posso ter dívidas se há 10 anos não opero com eles? O que eu posso fazer, doutor Bonato? Esse é corriqueiro também, Célia. A gente deixa de utilizar o serviço de um banco, mas não formaliza o encerramento da conta. Então, aquelas tarifas mensais que eles cobram, autorizados pelo Banco Central, autorizados pelo Banco Central. Eles não estão cometendo nenhuma ilegalidade, tá? Então, você tem um pacote lá para ter talão de cheque, retirada em caixa eletrônico de dinheiro de espécie, etc, etc. E você vai pagar lá, por exemplo, 20 reais por mês. Aí você não para de usar, mas não comunica o banco esses 20 reais por mês, 20. Outro mês, 20. Outro mês, 20. Daqui a pouco dá uma bola de neve. Então, o que que nós temos que fazer? Comunicar ao banco. Você não comunicou, por isso eles estão lhe cobrando. Então, Célia, procure o Serasa. Baixe aí o aplicativo do Serasa. Tem um programa muito importante em que o Serasa está resolvendo esse tipo de dívida e pagando 1% do valor total. Então, faça isso. Ou procure o gerente do seu banco, se você tinha algum conhecimento lá. Diz, olha, eu não sabia que tinha que encerrar a conta, mas eu não utilizo mais. Vocês podem verificar aí há 10 anos, há 5 anos, mas aí vai depender da boa vontade. E o programa do Serasa, você vai fazer um ótimo acordo, eu tenho certeza, porque o Serasa é a organização dos bancos e das financeiras, tá, minha amiga? Doutor Bonato, e assim, é uma questão, ela faz 10 anos que não opera mais com esse banco. Não tem uma questão que após 5 anos, já essa dívida, ela caduca, ela deixaria de ser? Ela não caduca, João Custódio, ela prescreve. Porque se caducasse, matava a dívida. Ela prescreve, ou seja, a prescrição mata o direito de acionar o judiciário, porque a parte contrária vai arguir prescrição e o juiz vai acabar o processo por estar prescrita. Mas a dívida remanesce. Tanto que se eu pagar a dívida prescrita, eu não posso entrar com uma ação de repetição do indébito, porque indébito não há. A dívida permanece. Tá, muito bem. Bom, temos aqui a pergunta do telespectador Antônio. Fiz um Pix pensando que era para uma pessoa, mas caiu na conta de outra. O que eu devo fazer para recuperar o meu dinheiro? Quem recebeu o Pix não se manifestou em devolver. Ele tem que fazer isso? Olha que coisa fantástica que está acontecendo e olha que está se tornando tão comum que o Banco Central ordenou aos bancos que colocassem uma cláusula lá. Eu não sou muito atrelado a essas questões de informática, mas aquele que recebe um Pix. E eu passei um dia desse em dobro, eu pensei que não tinha passado e passei de novo. E o recebedor devolveu o segundo dizendo que eu já tinha pago. Então, há a possibilidade de devolver, me parece que no mesmo dia. Agora, como você passou um Pix para a pessoa errada, você deve acionar o seu banco e em 20 dias, 30 dias, eles estão conseguindo se tornar. Agora, uma coisa importante, telespectador. Aquele que recebeu o dinheiro pode ser acusado pelo crime de apropriação indébita, do artigo 168 do Código Penal. E apropriação indébita, crime de ação penal pública e incondicionado. Então, se você sabe quem é e você está demonstrando aí que sabe quem foi que recebeu, diga a ele que você está indo na delegacia de polícia representar contra ele, ele vai ser processado. Além de o banco tomar providência para estornar isso aí. Demora um pouquinho, mas você vai ter o dinheiro de volta. E essa tecnologia, a comodidade, nos ajuda bastante, né? Mas, às vezes, numa velocidade ali, a gente pode passar errado. Bom, pessoal, ótimos esclarecimentos até o momento, doutor Claudio Bonato, mas vamos ter que fazer um breve intervalo. É bem rapidinho. Já, já voltamos. Bom, como falamos, já estamos de volta, foi rapidinho. Lembrando você que nos assiste que o programa é de utilidade pública com muita prestação de serviços. Então, se você tem dúvidas sobre direito do consumidor, direito do trabalho, direito imobiliário, direito de família, direito previdenciário, questões relacionadas a empreendedorismo, como abrir uma empresa, dúvidas sobre imposto de renda, mande a sua pergunta para nós no nosso e-mail consumidorempauta.com.br. E também, se você preferir, já salva o nosso número do WhatsApp aí no seu aparelho, 051-985-946-773. E mande sua pergunta para nós. Hoje, estamos falando aqui sobre direito do consumidor e quem está conosco esclarecendo as dúvidas dos nossos telespectadores é o doutor Claudio Bonato, que está conosco aqui. Então, já vamos para a primeira pergunta desse bloco, que é da telespectadora Maristela. Ela fala o seguinte, comprei um robozinho de limpeza há 20 dias, chegou no dia certo e li todas as instruções e coloquei para trabalhar. Só que estou tendo problemas com equipamento. Ele funciona bem em pisos de madeira, mas não limpa os pisos frios. Estou tentando conseguir esclarecimento junto à empresa sobre esse problema, mas não estou conseguindo. A minha preocupação é que já passou os sete dias que eu teria direito à devolução. Ainda posso devolver e pedir o dinheiro de volta, pois não está funcionando direito. É, Maristela, você não pode exercer o direito de arrependimento, que você mesmo menciona que já se passaram sete dias. O que você tem que fazer? Eu, no seu lugar, eu telefonaria para a fábrica, porque a fábrica é que tem interesse em cativar consumidores. O comerciante, ele comercializa diversas marcas. Se alguém não gostar de uma marca, gostar de outra, ele quer vender. Agora a fábrica, não. A concorrência é muito forte. Então, ela quer cativar consumidores. Eu iria lá no manual do robozinho, esse aí. Tem o tal de SAC, S-A-C, Serviço de Atendimento ao Consumidor, e ali um 0800. Liga. Eu estou ligando agora, e essa semana ainda liguei de novo para um fornecedor, e eles são muito atenciosos, porque, óbvio, eles não querem perder os clientes. Então, ligue para lá e peça essas explicações. Provavelmente, eles vão encaminhar você a uma assistência técnica, que é o que nós juristas chamamos de longa manos, ou a longa mão do fornecedor, do fabricante, no caso. E o fabricante, ou a assistência técnica, vai dizer se esse robozinho está ou não com problema. Agora, o limpar só piso quente e não piso frio, bom, isso aí tem que estar nas informações detalhadas. Se não estiver, você até poderá, depois, se eles não trocarem, entrar em juízo, porque falhou o dever de informar, lá dos artigos 8º ao 10º do Código de Defesa do Consumidor, que, por sua vez, é direito básico do consumidor, do artigo 6º, inciso 3º, a informação adequada, sobretudo, relacionada ao produto. Faça isso que você vai resolver, Maristel, eu tenho certeza. Até porque hoje os fabricantes também não querem que tenham reclamações nas redes sociais, né? Mas eu vou. E quem vai comprar hoje para a internet, geralmente, deve consultar lá se tem reclamações. Tem, tem que ver se tem reclamações, né? No reclame aqui, por exemplo, nos PROCONs, que tem o cadastro de maus fornecedores. Só espero que o robozinho, o saque não seja da China, né? Porque tem que falar chinês para reclamar. Não, mas aí o importador que responde, né? O importador, tá? No Código de Defesa do Consumidor, que é o importador que responde, eu não preciso estar reclamando lá na China. Muito bem, muito bem. Então, essa aqui é a pergunta da telespectadora Marisa. Faço todas as minhas compras pela internet. Tenho observado que alguns sites facilitam a vida do consumidor, enquanto outros procuram dificultar ao máximo, em especial no momento em que precisa se devolver algum produto. O que diz a lei em relação à clareza das informações, doutor Bonato? É, isso acontece também, né, Marisa? Por isso que nós devemos pegar aqueles sites que nós temos convicção plena de que nos darão pleno atendimento e ficarão satisfeitos em nos ter com clientes. Eu tenho um ou dois que eu não troco por nada. O João Custódio, até no último programa que eu participei, disse que ia me perguntar fora da frente das câmeras qual o site. Mas ele não me perguntou, mas hoje eu vou dizer mesmo que ele não pergunte. Então, nós temos que eliminar esses aí, porque parece que diz, o que você vem comprar comigo? O que não compra na concorrência, não é? Então, largue de mão. Agora, reclame nos PROCONs para que estes sites que dão esse atendimento péssimo, fique cadastrado como o maior fornecedor. E se você recebeu o produto e o site não lhe está lhe dando atenção, fale com o fabricante do produto que é o principal responsável. O site é como se fosse um comerciante. Está bem, minha amiga? Faça isso, você vai resolver o seu problema. No PROCON, doutor Bonato, pode fazer essa formalização da reclamação pela internet mesmo? Óbvio, nós temos online aqui, tanto o PROCON municipal, quanto o PROCON estadual. Entra na página lá do PROCON, faz a reclamação. Bom, temos aqui a pergunta do Marcos. Contratei um pedreiro para reformar o meu banheiro. Acertamos preço, o prazo de entrega do trabalho. Antes do início da obra, eu solicitei ao profissional que fizesse um pequeno nicho no box para colocar o sabonete e o shampoo. Ele disse que poderia fazer, mas que cobraria um valor adicional por esse serviço. Ele pode fazer isso, doutor Bonato? Depende, Marcos, do orçamento. Lá pelo artigo 40 do Código de Defesa do Consumidor, toda a prestação de serviço que envolva a relação de consumo e, consequentemente, se aplica com a defesa do consumidor, é obrigatório a elaboração prévia de orçamento por parte do fornecedor de serviço. Então, Marcos, olha o orçamento. Está o nicho ou só a reforma do banheiro como um todo? Se isso tiver o nicho, ele não pode cobrar. Agora, se não tiver, e você, depois do orçamento, quer fazer algo que não consta do orçamento, onde está a ilegalidade em ele cobrar, meu amigo? Está fora do orçamento? É um serviço a mais? Ninguém trabalha de graça. Ninguém é obrigado a trabalhar de graça. Agora, volta a frisar, se está no orçamento, ele não pode cobrar. Não está no orçamento, pode cobrar. Está, meu amigo? É importante, quanto melhor detalhado o orçamento, de tira essas questões. Mas é óbvio. É claro que é. Como um cliente está ali no meio da obra, já teve uma ideia diferente, mas não estava orçado antes. Não está, só tem que pagar. Bom, temos aqui a pergunta da telespectadora Andréia. Ela falou assim, fiz uma compra pela internet e informaram que demoraria 40 dias para chegar. Achei estranha essa demora e fui cobrar dos sites. Me informaram que o produto vem do exterior e por isso a demora. E que eu, inclusive, tinha que pagar o imposto. Fui investigar isso e identifiquei um novo tipo de ação de compras na internet. Procurando no Google, vi que tem um nome em inglês para isso. Chama-se dropshipping, que me parece que é vantajoso apenas para quem está vendendo. Não tem o produto, mas vende. É legal esse tipo de coisa, doutor Bonato? Eu já falei diversas vezes neste programa, Andréia, que o Brasil adota o princípio da legalidade. Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer algo senão em virtude de lei. Artigo 5º, inciso 2 da Constituição Federal, elencado entre os direitos e garantias fundamentais do cidadão. Então, o que é ilegal é que tem que estar apontado. Se não está dito que é ilegal, é legal. Por isso eu fico horrorizado quando eu vou numa rua ou avenida e tem uma placa de permitido estacionar. Mas isso é gasto de dinheiro público sem necessidade. Porque se não tem uma placa proibindo o estacionamento, é permitido o estacionamento. As proibições é que têm que estar expressas. O direito não precisa estar expresso. Eu já comprei produto e que veio de fora. Está lá no site, adquirido no exterior, tanto que está passando no Congresso Nacional agora. O imposto de importação para produtos abaixo de 50 dólares que eram isentos. Ora, se abaixo de 50 dólares eram isentos do imposto de importação, significa que os acima de 50 dólares não eram isentos. E se se cobra tributo, é por quê? Porque é permitido importar. Não lhe parece óbvio. Então você compra se quiser. Mas, doutor Bonaterno, até eu passei um pouco aqui na resposta, mas o site é nacional, é .com.br, mas não tem problema. Mas ele não teria que informar que teria essa cobrança de imposto? Mas está escrito lá. Se não tiver escrito, fale o dever de formação. Mas sempre está escrito, pelo menos o site que eu uso. Se esse site não colocou, errou ao não informar. Aí sim. Mas todos os sites, pelo menos os sérios que eu conheço e eu não entro em qualquer um, informam. Bom, estamos indo para a nossa última perguntinha, dos minutos finais, que é do Itamar. Estou aguardando há dois meses resposta do meu plano de saúde, em relação a uma cirurgia que eu preciso ser submetida. Pode um plano de saúde demorar tanto para dar uma resposta para o cliente, que pague um absurdo todos os meses? Itamar, as cirurgias de urgência ou emergência são de plano. Não tem que esperar nada. E acaso até de polícia, se não resolver. Agora, se é uma cirurgia que é chamada eletiva, que não há urgência ou emergência, a Agência Nacional de Saúde Suplementar baixou uma determinação através de resolução normativa, de que o plano de saúde tem no máximo 21 dias. Você fala que faz dois meses, né? Isso. Já passou do prazo. Então, avise ao seu plano de saúde que você está indo ali no edifício GBOX, na Praça Alfândega, no nono andar e décimo tem a sucursal da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Vá lá com o seu contrato de plano de saúde reclame. E esse plano de saúde vai receber, se não justificar essa reclamação sua, 100 mil reais de multa. E se tiver muitas reclamações, daqui a pouco vai ter, além de ser um valor alto, daqui a pouco vai perder o direito de comercializar também. Sem dúvida. Vai sofrer primeiro advertências, depois intervenção. É, não é. Nós é que não sabemos, às vezes nem procuramos saber a importância que tem esses órgãos, a agência aqui na sucursal do Rio Grande do Sul e em todo o Brasil presta muito bom serviço. Nós temos que acreditar no serviço público, que é tão ridicularizado no nosso país. Olha aqui a TVE prestando serviço público de excelência. Vamos acreditar no servidor público que trabalha 24 horas por dia. Doutor Bonato, queria agradecer a sua participação, como sempre, excelente. Muitos telespectadores adoram o dia, doutor Bonato. E agradecer a nossa qualificada audiência. Muito obrigado, uma boa semana. Tchau, tchau.